Olá, boa tarde, começando mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz do Tancamo, continuando a nossa série sobre rainhas egípcias e ainda falando sobre essas mulheres do Reino Novo. Hoje em especial vamos tratar agora da 19ª dinastia, então falaremos de Nefertari e também da rainha Taushet. O Everson vai começar conversando com vocês, afinal de contas ele vai falar da Nefertari e eu volto depois. Deixa eu só compartilhar então aqui a minha tela com vocês. Bom pessoal, então com relação a esta nossa nova apresentação, nas últimas duas lives nós temos falado das grandes esposas reais, que pertenceram à 18ª dinastia, e hoje nós vamos então falar sobre duas que pertenceram à 19ª dinastia, sendo que a primeira delas é a rainha Nefertari, que eu coloco a imagem para vocês aí na tela, e a segunda rainha Taushet, como a Vivian falou, que foi a última rainha da 19ª dinastia. Bom, com relação a Nefertari, então pode parecer que já apresentamos ela, mas na realidade a que apresentamos na live passada era a Mesnefertari, né? Então agora nós vamos falar um pouquinho dessa outra rainha, né? Então que também foi muito importante, né? Então essa importância dela nós conseguimos observar através dos títulos, né? E também através da grande quantidade de imagens, né? Então em monumentos que acabam existindo através de todo o Egito, né? Então, e essas imagens elas foram reproduzidas em templos, né? Como por exemplo em Uxor, na própria tumba também da rainha, né? No Vale das Rainhas, e o templo principal, né? Então de Abu Simbel, né? Que é justamente um dos templos mais conhecidos do Egito, né? Bom, mas falando um pouquinho então da origem de Nefertari, da família dela, né? Ela era de origem nobre, né? Mas ela não era de origem real, né? Ela não tinha sangue real, né? O divino, né? Mas a família dela provinha de Tebas, né? E quando ela se casou então com o Ramsés II, ela na verdade era bastante jovem, e o Ramsés II, ele ainda não era faraó, né? E o que acontece? Eles, quando se casaram, eles logo tiveram um filho chamado Amon-Herketchef, né? Então um primeiro príncipe, né? E claro, vão acabar tendo outros filhos, né? Só que esse filho, né? O Amon-Herketchef, né? Ele acabou falecendo, claro. Quando ele falece, o Ramsés, ele já era faraó, né? Mas o Amon-Herketchef, ele acaba falecendo muito cedo, né? E, claro, que outros príncipes que o Ramsés II acabou tendo, tanto com a Nefertari quanto com outras rainhas, também acabaram falecendo antes. Por isso que o sucessor de Ramsés II vai ser o décimo terceiro filho dele, né? Então que vai ser o faraó Menetá, né? Então deixa eu me apresentar aqui pra vocês, né? Então Menetá aparece aqui nessa estatueta chate, né? E o Amon-Herketchef, né? Então que eu tava falando pra vocês, que é o primogênito, o primeiro filho, justamente aparece aqui nos dois relevos, né? Tanto na tumba de Amon-Herketchef, que está em Tebas, quanto também no Templo de Avidos, neste relevo, onde ele aparece junto com o pai dele caçando um touro selvagem, né? Então era uma demonstração também de força, né? O que acontece também é que o Menetá, né? Então que eu apresentei pra vocês, quando ele assume o trono, ele vai assumir o trono com cerca de 60 anos de idade, né? Por quê? Porque o Ramsés II, ele tem um reinado muito longo, cerca de 60 anos, né? E ele vai falecer com cerca, mais ou menos aí, de 90 anos, né? Então ele falece já bastante idoso, né? E quando o Menetá assume o poder, ele também já era bastante idoso, né? Em parâmetros egípcios, nesse caso, né? E um outro filho também, que é muito conhecido, é o Caimuazete, né? Então que é esse outro rapaz, que eu coloquei aqui na imagem pra vocês, ele também acaba falecendo muito cedo, né? Mas o Caimuazete, ele é muito conhecido, porque ele é um príncipe que ele trabalha muito com restauração, tanto de monumentos e escrita monumental, quanto também com papiros, né? Então que estavam também se degradando. Então isso que é muito importante nessa figura, né? Então que é um dos filhos de Ramsés II, que ele vai trabalhar, então, com algumas, com um restauro, praticamente, né? Então de algumas dessas fontes. Ele reescreve, né? Então ele refaz, né? Então, alguns desses objetos, né? Agora o que acontece também? Eu falei pra vocês que o primeiro filho, né? O Amon Herkutchef, ele era filho, então, de Nefertari com Ramsés II. Agora, Menetá e Caimuazete, eles não são filhos de Nefertari, eles são filhos, na verdade, de uma outra rainha, um pouco mais obscura, que também tinha o título de grande esposa, que era a Ísis Nofert, né? Então uma outra rainha, que também deveria ter a sua importância, mas ela não é tão atestada quanto a importância de Nefertari. Então, a Ísis Nofert, apresento pra vocês aqui na base, então, dessa estátua, que também é do faraó Ramsés II, né? Bom, com relação, então, ao papel da Nefertari, nós vemos que esse papel, ele acaba sendo muito importante, muito ativo durante os primeiros anos de reinado do Ramsés, né? Então, ela possui esse papel, um dos papéis, então, vai ser retratado justamente na tumba deste homem, deste nobre, que eu coloco pra vocês, que é justamente um homem chamado Nebel-Enef, né? Então, e ele vai colocar na tumba dele a representação de Nefertari e de Ramsés II, estabelecendo como alto sacerdote, ou grande sacerdote de Amon, em Tebas, né? Então, e ele quis recordar isso, né? Então, na sua tumba, e ele acabou, então, gravando, né? Em outros locais também, né? Por exemplo, vamos ter aí a representação dela em Tebas, vamos ter a representação dela em Abidus, né? Então, justamente representando essa atividade, né? Então, da própria rainha, né? E, além disso, nós vamos encontrar, por exemplo, o próprio nome, né? Então, da rainha Nefertari, que era um motivo também de legitimação para o próprio poder dela, né? Então, além também da própria vestimenta, né? O que que vai acontecer? Com relação ao nome de Nefertari, nós vamos poder observar ele dentro deste cartucho, né? Então, logo aqui, podemos identificar o primeiro símbolo do nome dela, que é justamente a região do coração e mais a traqueia, né? Então, o símbolo Nefer, né? Aí temos também o pãozinho egípcio, que é a letra T, né? Vamos encontrar também a pena, que pode representar o I ou o A, né? Vamos encontrar também a boca, que é a letra R, e os dois traços que representam o I ou a letra Y, né? Então, portanto, Nefertari, né? Então, portanto, este nome. Mas repare que existem vários outros símbolos também dentro do nome dela, né? Então, no caso aqui, vamos encontrar Mernet, né? Então, o que quer dizer a amada, né? Se fosse o amado, seria Mernê, né? Então, portanto, sim, o determinativo de feminino, né? Portanto, Nefertari, né? Mernet, né? E Mut, né? Portanto, Nefertari, a amada de Mut, né? Com relação à deusa Mut, ela tinha a sua importância também na tria de Tebana, né? Então, Mut era grande mãe, e na tria de Tebana, ela era mãe de Consu, né? O deus relacionado à lua, e esposa também do deus Amon, o deus criador do universo, segundo a mitologia de Tebas, né? Bom, com relação ainda à aparência, né? Então, de Nefertari, ela vai copiar muita coisa também da Amés Nefertari, que nós vimos na live passada, né? Então, a Amés Nefertari, né? Então, colocando aqui pra vocês também, ela vai ser representada justamente com a coroa do Abutre, com a pena dupla e o sol, né? Então, na coroa dela, e nós vamos identificar a mesma coisa sendo representada na cabeça de Nefertari, né? Então, a representação é justamente a mesma, e isso é proposital, né? Então, a Nefertari, ela escolhe tanto essa questão de ter o nome, né? Então, igual ao da rainha que inaugurou o Reino Novo, que inaugurou a 18ª dinastia, e que participou, tecnicamente, da expulsão dos Iksos, né? Então, dos povos estrangeiros do Egito, e reunificou o Egito, então, essa questão é justamente muito forte, então, durante o governo de Ramsés II e de Nefertari, né? Então, pelo menos, nesse elemento, né? Então, que ela aparece, né? Outra questão também é que, mais tarde, ela acaba sendo, aliás, ainda nos primeiros anos, ela acaba sendo representada em escala já monumental, né? Então, junto com o Ramsés II. Essa parede que eu coloquei pra vocês, ela é representada em relevo, né? Segurando um cistro, segurando também um menates, né? Então, que são dois instrumentos próprios da rainha, né? Então, em que ela aparece junto com o faraó, né? Então, já no primeiro pilone do Templo de Luxor. O Templo de Luxor é um templo que foi construído na época de Amenhotep III, né? Mas, ele é aumentado, então, na época de Ramsés II, né? Então, justamente, numa questão de reversão daquilo que seria a Revolução Amarniana, né? Então, o que a Vivian estava falando até um pouco pra gente na live passada, quando ela mencionou sobre Nefertiti, né? Outra questão também é que, depois desses primeiros anos, vai acontecer praticamente um silêncio relacionado à própria Nefertá, né? Então, ela só vai ser novamente citada no ano 21, né? Então, de reinado do Ramsés II, quando há, finalmente, um tratado de paz que é assinado entre Ramsés II e o rei Itito, o Ratuzili III, né? Então, justamente contra o país de Yat. Então, havia muita tensão entre esses dois países, o Egito e Yat, né? Então, no 21º ano, sabe-se que eles assinaram um tratado, né? Então, logo após a Batalha de Kadesh, onde eles acabam, então, finalizando as hostilidades, né? E é onde, então, a Nefertari, ela acaba enviando uma carta para a rainha de Yat, né? Que era a Padoquepa. Padoquepa, vocês podem observar ela aqui, neste relevo, né? Então, justamente nessa parte, uma figura feminina, né? Então, com uma coroa, né? E sentada num trono. E ela envia uma carta, então, para essa rainha, desejando amizade, né? Então, e também a paz com o povo Itita, né? Então, há esse tratado, né? E após isso, né? Nós vamos tendo o 24º ano de reinado, a finalização dos templos, dos famosos templos de Abu Simbel, né? Então, o Abu Simbel, né? O que acontece? O Ramsés II, ele, claro, manda já no início do governo dele construir estes templos, né? Então, tanto o templo dele, quanto o templo dela, né? E, já no 24º ano, esses templos acabam sendo finalizados, né? O que acontece é que esses dois templos, né? Claro que, nessas fotos que eu coloquei para vocês, são fotos de antes, da transposição desses dois locais, porque, com a construção da barragem de Aswan, houve, né? Então, a inundação desses locais, portanto, eles tiveram que ser elevados, foram levados para um local mais alto, foram desmontados e reconstruídos, né? Então, vamos dizer assim, né? Portanto, eles foram salvos da inundação que veio por conta desta barragem, né? Então, essas fotos, elas são antes da construção dessa barragem, quando eles estavam ainda no local original, tá? E o que acontece? Então, nós temos duas montanhas, né? Então, que o Ramsés acaba mandando fazer esses templos. A primeira montanha que vocês estão vendo aqui se chama Merah, né? E a outra montanha, ela acaba sendo chamada de Ibshak, né? Portanto, uma era justamente para o Ramsés, né? E, nesse templo do Ramsés, uma coisa muito curiosa acontece, né? Então, e é proposital também, que é a hierofania. Nós já falamos sobre isso também, né? Então, é justamente um alinhamento solar que acaba acontecendo, né? Então, o primeiro desses alinhamentos é no dia 22 de fevereiro, né? E praticamente marcaria, né? Então, a data de coroação do Ramsés, né? E no dia 22 de outubro, portanto, já na segunda metade do ano, acontece também o outro alinhamento, que é em relação à data de nascimento do rei, né? Já no templo menor, né? Então, essa... Aqui está na montanha de Ibshak, né? Ele já é dedicado especificamente para a Nefertá, né? Então, já é dedicado para ela. Enquanto que o templo de Ramsés, ele é dedicado tanto para o rei, quanto também para outras três divindades. Primeiro, Pitá, né? Então, que é o deus relacionado à construção do mundo, ao mundo primordial, né? Que nós já conversamos também sobre ele. Também é dedicado para Amon-Ra e também para Ha-Orakt, né? Então, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, na maior parte do ano, quando os visitantes entram em Abu Simbel, eles vão ver esta imagem, né? Então, que está sendo reproduzida aqui. Onde temos o Pitá, que sempre fica no escuro, ele não é iluminado, mesmo durante o alinhamento solar, né? Então, por quê? Porque essa questão da construção do mundo, né? O mundo anterior à construção, o mundo da anticriação, né? Aí temos o Amon, né? Que seria o deus, justamente, criador. O próprio Ha-Orakt, né? Então, o deus sol do meio-dia. E a própria figura de Ramsés II, que é iluminado, né? Então, durante essas duas datas, 22 de fevereiro e 22 de outubro, né? Quando acontece esse alinhamento, né? Nós podemos observar, justamente, como ficaria. Então, nessa outra foto menor, que eu coloquei para vocês, é a foto, justamente, do alinhamento, né? Então, quanto uma é a foto com iluminação artificial, nós temos aqui a iluminação natural, quando acontece. Por quanto tempo fica esse efeito? Mais ou menos uns 20 minutos, né? Então, não mais do que isso, né? Bom, com relação ao templo menor, então, da Nefertari, como eu falei para vocês, ele é mais dedicado, então, à própria rainha, a Nefertari, e é onde nós podemos observar ela, né? Então, nos relevos, realizando oferendas com o vaso quebé, com flores de lótus, justamente para Hathor, né? Então, uma forma de Hathor que viveria na montanha, né? Então, e a Hathor, ela aparece aqui em forma de vaca, em cima de uma barca, né? Então, com flores de lótus, e navegando, então, no nil, né? Em outra figura, nós podemos observar, também, Nefertari, fazendo oferendas de alimentos para o deus Kinnum, que é o deus oleiro, criador dos seres humanos, também para a deusa Sathis, né? E também para a deusa Anuket, né? Então, fazendo, então, essa relação com essas divindades, né? Também na fachada do templo menor, né? Então, nós vamos poder observar a própria Nefertari, e essa importância que ela deveria ter, então, durante o governo de Ramsés II, né? Então, a Nefertari, ela é mostrada duas vezes na fachada do templo, né? Então, uma aqui, e a outra aqui, né? Enquanto as outras quatro figuras colossais pertencem ao próprio rei, só que ele utilizando coroas diferentes, né? Então, ela é representada dessa maneira, e é uma coisa que, realmente, nós não vamos ver com outra rainha, né? A não ser a própria Hachepsut, mas que aparece, muitas vezes, sozinha, principalmente no templo de Deirabaha, né? Com relação, ainda, ao templo maior, que é o templo do marido dela, ela também não deixa de ser representada, só que, no templo de Ramsés II, ela já é representada de maneira bem menor do que o marido. Então, aqui tem uma foto só pra vocês identificarem a diferença de tamanho entre as estátuas de Ramsés II e a estátua, então, da Nefertari, né? Então, o que vocês podem observar, né? E também tem imagens na área interior, né? Então, desses templos, em que ela aparece junto com o marido. No caso, essa imagem que eu coloquei pra vocês é do templo menor, mas serve pra gente identificar como que ela aparece junto ao marido, né? Então, fazendo oferendas para a deusa Hathor, né? Então, claro, esse tipo de imagem dentro, né? Então, do templo, sendo reproduzido, né? Então, como em outros locais, né? Bom, esses templos, então, eles acabaram sendo finalizados, como eu falei pra vocês, no 24º ano de reinado do Ramsés II, né? Então, praticamente 3 anos após o tratado de paz com os hititas, 3 anos depois, então, da carta, né? Então, que a Nefertari envia para a Paduquepa, que era a rainha de Hath, né? Mas, no 24º ano, já se sabe que a Nefertari não estava mais viva, né? Então, ela morreu nesse meio tempo, entre o envio, justamente, da carta e a finalização dos templos de Abusim, né? Agora, do que que ela morreu, realmente nós não temos como dizer, né? Do que que ela acabou falecendo. Mas, é possível que ela tenha morrido entre os 40 e 50 anos de idade, né? E, é claro que o Ramsés, ele continuaria governando, como ele desposou outras, né? Grandes esposas, ele continuaria com elas, mas, é evidente que nenhuma delas assumiu o poder ou a importância que a Nefertari realmente tinha dentro do governo de Ramsés II, né? E, com relação, então, à mumificação de Nefertari, né? Que eu já vou apresentar para vocês. Primeiro, em relação à tumba, né? Vocês podem ver que é uma tumba que foi construída no Vale das Rainhas, né? Então, existe lá o Vale dos Reis, chamado de Kings Valley, né? E temos o Vale das Rainhas, que é chamado de Queens Valley, né? Então, no caso da Nefertari, é o Queens Valley 66, né? Então, ou seja, é a tumba da Rainha Nefertari. Vocês podem ver, através dessas imagens, que é uma das tumbas mais bonitas que existem, né? Então, é a maior tumba também, uma das maiores tumbas no Vale das Rainhas. E ela foi muito bem construída, com um relevo que também é bastante delicado, é muito pequeno, né? Então, é um trabalho, realmente, que foi executado com muito cuidado por parte dos egípcios, né? E aqui, nessa outra imagem, eu coloco para vocês, então, o detalhamento, né? Então, dessas figuras, né? Tem a impressão que é uma tumba muito grande, né? Com imagens muito grandes, mas, na verdade, não são, né? Então, são imagens que são realmente pequenas. E nós podemos ver o detalhamento, o grau de detalhamento, então, desses relevos que os egípcios acabaram elaborando. Então, no caso aqui, nós temos um pital Osiris, né? Então, desse lado aqui, e aqui nós temos a própria rainha colocada no relevo, e as duas figuras realmente muito bem pintadas, né? Bom, com relação à múmia de Nefertari, tudo que sobrou da múmia, né? Então, acabou sendo descoberto em 1904 pelo Ernesto Schiaparelli, então, arqueólogo italiano, e ele acabou descobrindo a tumba praticamente nesse ano também, né? Então, ele acabou levando essas partes de múmia para o Museu de Turins, e logo se assumiu que fossem as pernas, né? Então, da rainha, né? Então, vocês estão vendo aí na imagem, mas não se tinha muita certeza sobre isso, né? Então, desde essa época. Então, mais recentemente, um arqueólogo britânico chamado Johann Fletcher, né? Ele, junto com outros pesquisadores pesquisadores da Suíça, da Austrália e do Egito, acabaram, então, realizando alguns exames, inclusive de DNA, mas o de DNA não foi muito conclusivo, mas eles chegaram a outras conclusões, né? Então, de que a mumificação foi uma mumificação muito bem feita, né? Então, nas duas pernas. Claro que nós temos que levar em consideração que houve invasões na tumba de Nefertari, a tumba também, assim como outras, havia sido invadida por saqueadores, havia sido roubada, a mumia, claro, com certeza, deve ter se... acabou sofrendo nas mãos aí desses saqueadores, né? Tanto que sobrou apenas essa... os dois... apenas o par de pernas da mumia, né? E, então, o Johann Fletcher e a equipe acabam identificando, então, que essa mumia, ela tinha sido realmente muito bem feita, muito bem, assim, tem sido feita pela equipe do... de sacerdotes egípcios, né? Mas, acaba sendo danificado ao longo do tempo. Então, o que acontece é que, por ter essa boa mumificação, né? E, justamente, por trazer uma questão de que estava enterrado dentro da tumba, é que se tem, digamos, quase certeza que essas pernas pertencem, realmente, à própria rainha Nefertari, infelizmente, outras partes acabaram sendo perdidas, né? Através dos exames, também, do Johann Fletcher, se identificou que essa mulher, então, proprietária dessas pernas, poderia ter, mais ou menos, entre 1,65m e 1,68m de altura, né? E, bom, por fim, com relação, então, ao casamento, né? Então, do Ramsés com Nefertari, né? Então, ele também serviria para a própria legitimação, embora, né? Fosse um casamento anterior à coroação do Ramsés II, né? E por que isso? Porque a família do Ramsés II não é originária de Tebas, né? Ao passo que a família de Nefertari era originária de Tebas, né? Agora, da onde que vinha a família de Ramsés II? Vinha do Delta, né? Então, da região do Delta. Por isso que o pai dele, por exemplo, chama-se Sete, né? Então, Sete I, né? Justamente em relação ao Baixo Egito, né? Agora, com relação a essas conexões divinas, né? Então, com a realeza, provavelmente era Nefertari quem deveria possuir alguma conexão ou outra que nós não conhecemos. Que se sabe que ela era da nobreza de Tebas, né? Então, e portanto, com certeza, fazia parte da corte dos faraós anteriores, né? E o que acontece também é que durante o governo do faraó Horenheb, o último faraó da 18ª dinastia, né? A família, então, dos raméssidas acabam prestando serviço militar, né? Então, com o general Paramesés, né? Então, ou seja, é um general que era originário do Delta e que deu origem, portanto, para essa família, né? Bom, como o Horenheb, ele acaba morrendo sem ter descendentes, né? Então, ele acaba, na verdade, selecionando o Paramesés para ser justamente este novo faraó, né? E o Paramesés, então, ele vai mudar o nome dele para Ramsés, né? E vai ser conhecido, então, como Ramsés I. Ramsés I, ele foi um faraó, portanto, avô, né? Então, de Ramsés II, ele acaba morrendo muito cedo, também durante o governo, já no primeiro ano de reinado, e logo vem o Sete I, né? Mas, ao que parece, coube mais ao Ramsés II, né? e para Nefertari justamente estabelecer o poder, então, da família Ramésida em terras, né? ou seja, também no próprio Egito, né? Então, ao que parece, foram eles que efetivamente legitimam a XIX dinastia, embora não sejam os fundadores dessa dinastia, né? E isso nós vemos pela grande quantidade de construções, vemos pelo próprio nome da rainha, pelos usos dela, né? E também pelas construções, os tamanhos, né? Então, dessas construções e imponência delas, tá? Bom, com relação ainda a Nefertari, né? Então, a representação dela como rainha, né? Vamos lembrar que é uma representação justamente para lembrar de Amés Nefertari. Por quê? Porque a figura dela continuava viva ainda na mente dos egípcios, né? E, portanto, trazer esse ideal, então, de legitimação através de uma figura anterior. Claro que ela não é a primeira governante a fazer isso, né? Então, haviam outros faraós e existiam outros elementos, como, por exemplo, a usurpação, né? Então, de partes arquitetônicas ou de estátuas que também auxiliavam nessa legitimação. E que Ramsés e Nefertari souberam fazer e isso caracterizou, então, o governo dos dois, tá? Bom, agora eu vou colocar, então, a apresentação da Vivian, né? Então, para que nós possamos assistir, tá? Então, só um instantinho, gente. Aí está. Então, boa tarde, né? Agora, continuando, então, falando da rainha Tausret, Tausret, né? Na verdade, a última rainha da 19ª dinastia. E uma rainha extremamente importante, mas, infelizmente, muito pouco lembrada. importante por quê? Além de grande esposa real, na verdade, ela vai ser esposa de sete segundos, ela vai atuar como corregente e também foi faraó. Então, na verdade, Tausret é uma das poucas mulheres, das poucas rainhas que tiveram esse cargo de faraó, né? Principalmente a semelhança de Hatshepsut. Então, por isso que eu digo, né? Que, infelizmente, é uma rainha muito pouco lembrada e ao longo da nossa conversa de hoje, a gente também vai entender o porquê que sabemos, na verdade, tão pouco a respeito dessa egípcia. Uma questão importante é que nós, infelizmente, não temos a real conexão familiar de Tausret, né? acredita-se que ela teria sido neta de Merneptah, ou seja, do filho do Ramsés II, mas isso não é muito certo, né? Além disso, também, há alguns que levantam a questão, talvez, dela vir de uma família de nobres, porém, é mais certo que ela tenha tido sangue real, até mesmo porque depois ela vai legitimar o trono de um outro egípcio e possivelmente só tendo mesmo essa ligação com o trono egípcio, ou seja, tendo sangue real como uma das formas de poder justificar essa questão. Então, como eu comentei com vocês, na verdade, Tausret foi casado então com o faraó Sete II, filho de Merneptah, porém, o começo, o início de governo desse rei, ele já é um pouco conturbado, porque houve um outro egípcio chamado Amenmessi, que disputa, na verdade, o trono com Sete II. Na verdade, então, sabemos que Sete II é herdeiro direto de Merneptah, porém, Amenmessi, nós sabemos que no início do reinado ele acaba administrando algumas regiões do Egito junto com Sete II. Então, acredita-se que Sete II tenha tido então que, primeiro, meio que se livrar desse, digamos assim, desse governo junto com esse outro egípcio, até realmente governar todo o território. Porém, Sete II acabou vivendo muito pouco, e acaba morrendo, então, no quinto ano de reinado. Sete II e Tauserte não tiveram filhos. na verdade, se sabe muito pouco a respeito, apenas que nessa tumba no Vale dos Reis, na KB 56, também conhecido como tumba dourada, foram encontrados alguns objetos de ouro, inclusive esse par de brincos que a gente está observando aqui. E aqui nós temos nesse par de brincos então os cartuchos reais, né, tanto com o nome de Sete II quanto de Tauserte. Então, chegou-se a pensar se de repente esta tumba não teria pertencido a um filho ou alguma filha do casal, embora também já se pensou que possivelmente o material encontrado na KB 56 na verdade seria algum resquício da própria tumba da rainha Tauserte, né, mas o fato é que Sete II morreu sem deixar herdeiros. E aí, então, quem vai assumir o trono? Justamente um egípcio muito jovem chamado, na verdade, Siptá. Nós também não sabemos corretamente a origem de Siptá, que aqui nós vemos justamente uma chábit dele. Na época ele deveria ter cerca de 10 anos de idade, né, então, Siptá pode ser filho de sete segundos com alguma esposa secundária, né, ou ainda há alguns que levantam que ele poderia ser um filho de Amenmesse e que, então, por conta daquele período de disputa com o trono, que, na verdade, uma das formas de conseguir apaziguar, digamos assim, né, um grupo egípcio que apoiou a Amenmesse seria justamente o governo de Siptá, né, então, nós temos essas duas possibilidades. O fato é que, como ele ainda, né, não tinha idade suficiente para assumir o trono do Egito sozinho, a nossa rainha, então, ela vai justamente, né, assumir o trono como corregente de Siptá. Então, geralmente, nós colocamos que Tauzerte tenha governado por cerca de dez anos. Dentro desses dez anos, estariam, então, contabilizados os seis anos de governo como corregente de Siptá. aqui ao lado, eu coloquei para vocês também, a imagem de um egípcio que acabou tendo uma influência muito grande no governo de Sete Segundo, na verdade, ele foi considerado um alto funcionário no governo de Sete Segundo, que é o chanceler Baí. Ele não tem origem egípcia, ele é asiático, inclusive, até mesmo ganhou a honra pelo próprio farol de Sete Segundo de começar a construção da sua tumba na região do Vale dos Reis e há algumas interpretações que dizem que Baí teria, então, conseguido colocar Siptá no trono e que, então, Tauzete junto com Baí os dois teriam, então, apoiado o próprio governo de Siptá. O fato é que algum problema acontece no quinto ano de governo de Siptá, onde nós sabemos que Baí foi mandado ser executado pelo próprio rei, né? Sabemos disso por conta de um ostracon que foi encontrado aonde seria uma ordem real mandando parar com a construção da tumba do inimigo que havia sido executado Baí, né? Mas o fato é que há algumas questões que relacionam justamente o nome deste alto funcionário tanto com a ascensão ao trono de Siptá e talvez que ele tenha apoiado a própria Tauzete durante o período de governo enquanto corregente de Siptá. E uma outra questão também que foi encontrado num templo na Núbia, né? Uma representação de Tauzete e também de Baí, né? Porém, Tauzete é representada numa importância, a maneira como ela está representada é de uma importância maior do que o próprio Baí. Agora, infelizmente, a gente não tem como saber quais foram os problemas que aconteceram que levaram a que Baí fosse considerado inimigo, então, do governo egípcio e nem se Tauzete acabou tendo alguma responsabilidade ou alguma relação com a morte, na verdade, deste chanceler. Cipta, pelos estudos realizados na múmia dele, ele faleceu aos 16 anos, então, na verdade, teria tido um governo de 6 anos, né? Então, Tauzete foi sua corregente durante esse período. E acredita-se, na verdade, que ele sofria de poliomilite e que essa, então, teria sido a causa da morte de Cipta, né? Dessa sua morte precoce. É claro que, então, com a morte, né? Deste herdeiro, então, nós temos justamente que Tauzete acabou assumindo como faraó do Egito, né? Infelizmente, nós não temos muitas representações dessa rainha. Na verdade, essa que nós estamos vendo aqui é a sua única representação que nós temos, né? Aqui, nessa estátua, ela está sem a sua cabeça, porém, nós conseguimos ver aqui ainda a representação do Nemes. É possível perceber que é um corpo feminino, o próprio traje que ela usa, né? Era justamente o traje geralmente utilizado pelos reis da décima nona dinastia, porém, nós temos justamente aqui os cartuchos com os títulos que a rainha vai passar a ostentar quanto o faraó, né? Uma questão importante da gente falar é que ela vai utilizar títulos masculinos, porém, ela também vai procurar nesses títulos, também em alguns epítetos, estar associada a Ator e também a deusa Mut. Na verdade, mostrando os dois lados, tanto representação enquanto faraó, mas sem abandonar por completo a sua representação também feminina. Dos cinco títulos reais que o rei recebia, na verdade, Tauzert, vai utilizar quatro títulos, que são justamente esses que nós temos aqui, né? Então, ela vai ter o seu nome de Horus, como Touro Poderoso, Amada de Maat, né? Senhor da Beleza e Governante como Atum. Lembrando que Atum é o Deus Sol, né? Relacionado ao Deus da Criação, ao Deus Primordial. Ela vai ter o nome das duas senhoras, como aquela que coloca o Egito em ordem e subjuga às terras estrangeiras. Ela apenas não vai ostentar o nome de Horus de Ouro, porém, como filha de Rá, ela vai ter o nome de filha de Rá Amada de Amon e, como seu próprio nome, né? Tauzret, Setepten Mut, a poderosa escolhida de Mut. Então, como nós podemos ver, ela realmente ostenta justamente e com certeza com isso se representa como faraó. Nós não temos muitos indícios sobre as ações dessa rainha no período em que ela governou. Hoje, os egiptólogos estipulam, então, que após a morte de Sipta, ela tenha governado ainda por cerca de três ou quatro anos, né? Então, realmente, como faraó. Foram encontrados os indícios, então, de uma expedição à região do Sinai, que teria sido realizado, então, a seu comando, a seu pedido, né? Principalmente as minas de turquesa. Nós temos alguns territórios no Egito, como Heliópolis, por exemplo, como Mênfis, onde o nome da rainha também foi encontrado, né? Mas, com certeza, sua principal construção tenha sido o seu templo mortuário, né? E aqui, cabe a gente falar que, na verdade, Tauzert, ela vai ter uma tumba construída no Vale dos Reis. Então, o Everson acabou de mostrar para vocês a tumba de Nefertari no Vale das Rainhas, o que era comum, então, o local para a construção da tumba das grandes esposas reais durante o Reino Novo, mas, sete segundos, já começou a construção da tumba de sua grande esposa ainda durante o seu reinado. Então, na verdade, isso leva a, com que a gente interprete, de que ela já deveria ter alguma representação importante durante o governo de sete segundos, afinal de contas, ela teve a honra de iniciar, de ter a sua tumba, né? Iniciada a construção no Vale dos Reis. e, possivelmente, quando ela assumiu como corregente de Cipta, ela passou, então, a construir o seu templo mortuário, que hoje, infelizmente, nós só temos as fundações, o seu templo mortuário, também conhecido como o templo de milhões de anos, que os reis do Reino Novo construíam seus templos também na margem oeste de Tebas, que seria um local justamente para o culto ao rei, ao faraó falecido, então, ela vai empreender a construção desse templo para o seu culto funerário posterior, né? Ou seja, para manter a sua memória viva e calcula-se que, mais ou menos, no final do seu reinado, ou seja, nos dez anos, somados ao tempo que ela foi corregente com o tempo em que ela governou sozinha enquanto faraó, ela tinha conseguido, então, construir o seu templo. Nós tivemos, na verdade, dois grandes arqueólogos que trabalharam na região do seu templo mortuário. Primeiro, tivemos o inglês Flinders Petrie, que ele, então, escava a região do templo mortuário de Tausert, né? Porém, as principais conclusões que nós temos hoje em dia, realmente, para falarmos um pouco mais sobre esta rainha, é de uma expedição realizada justamente pela Universidade do Arizona, comandada pelo arqueólogo Richard Wilkinson, né? Principalmente entre 2004 e 2011, então, uma atividade bastante recente, né? A expedição, então, que acabou escavando a extensão do templo que nós estamos vendo hoje, e é onde eles conseguiram descobrir, na verdade, diversos objetos, principalmente em faiança, e também alguns documentos, falando a respeito desse culto posterior, e que hoje também nos faz afirmar com certeza que na época em que a rainha morreu ou foi retirada do cargo, como a gente vai comentar já já, o seu templo mortuário estava concluído. Então, vamos, né? Pensar na sua importância, né? Tirando Hatshepsut, como seu templo de Dere al-Bahari, né? Seu templo funerário, aqui nós podemos também falar do templo mortuário, então, também de Tauzert. ou seja, essas duas rainhas que foram também faraós, né? E que vão também executar a exemplo, né? Desse, né? Desse cargo masculino, também os seus templos para manter a sua memória viva, mesmo após a sua morte. E a tumba, então, de Tauzert é justamente a KV 14, que como eu comentei com vocês, ela começou a ser construída já no período de sete segundos. Enquanto Tauzert era corregente de Ciptá, ela continuou atuando, né? Na construção da sua tumba, porém, agora, como corregente, ela pôde mandar, ou pelo menos, organizar uma dedicação muito maior a esse espaço. E aí vem um outro diferencial em relação às outras rainhas, porque estabelece, então, um eixo de construção, como nós estamos vendo aqui nesse esquema do Teban Mapping Project, é muito semelhante ao dos próprios faraós dessa mesma dinastia. Então, ela, para a gente ter ideia, são mais de dez corredores que tem a tumba dela, né? Onde está o sarcófago, nós temos as oito colunas com o sarcófago no centro da sala da câmara funerária, então, ela se espelha justamente nas tumbas, principalmente de Mener Pitar, que possivelmente teria sido o seu avô, para a construção da sua própria tumba. Então, aí nós temos de novo um diferencial, ela representa, então, na sua tumba cenas do livro da Amduat, como nós já conversamos quando falamos da própria live a respeito da Amduat, né? Então, ela também representa o livro dos portões na sua tumba. Então, para uma rainha, na verdade, ela tem uma tumba tal e qual a de um faraó, né? Enquanto foi a rainha faraó, ela também, por exemplo, nas representações que foram feitas dela com Cipta na sua tumba, claro que ela numa posição menor do que Cipta, depois, ela, enquanto faraó, apagou o nome de Cipta e colocou o nome de Sete Segundo, o que para ela, com certeza, seria mais importante afirmar-se, né? que havia sido justamente grande esposa de Sete Segundo. Agora, o que acontece? No final do governo, então, de... Nós não temos muito claro, né? Na verdade, o que acontece no final do seu governo. Por quê? Tanto a sua tumba quanto o seu sarcófago, do qual nós estamos vendo a tampa aqui, nós sabemos que possivelmente ela não utilizou. Por quê? Nós temos dois documentos datados do início da vigésima dinastia, um é a Estela de Elefantina, que é realmente, possivelmente, do governo ou do primeiro faraó ou do segundo faraó da vigésima dinastia, e depois temos um papiro, chamado Papiro Harris, um, também datado do governo de Ramsés IV, de que teria ocorrido uma invasão de povos asiáticos no Egito, trazendo caos ao território. E aí, então, que o primeiro rei, né, da vigésima dinastia, Setnacht, teria sido responsável por expulsar os invasores e estabelecer novamente a paz no Egito, e é o que vai dar origem, justamente, a vigésima dinastia, ainda no Reino Novo. Bom, mas isso que contam, tanto, né, na Estela de Elefantina, quanto no Papiro Harris, está associado ao que seria, justamente, o fim do governo de, né, da rainha Tauzert. Então, há duas interpretações, ou seriam dois documentos, que são documentos propagandistas do próprio Setnacht, para poder dizer de onde vem autoridade, ou seja, o direito dele de assumir o governo como faraó, inaugurando uma nova dinastia, afinal de contas, ele não tem relação, né, real, ou então, que Setnacht teria entrado em guerra, né, com Tauzert, e aí acabou atirando, usurpando o trono dela, tirando Tauzert do trono, e ocupando, então, o trono da própria rainha. E daí isso também, né, essa ideia dela, desses dois documentos, seriam utilizados como uma forma de propaganda do próprio primeiro faraó da vigésima dinastia, também corrobora com essa questão. Porém, há alguns egiptólogos que acreditam que ela deve, que ela pode ter concluído em paz o seu período de governo, que acabou falecendo, então, né, passados os três ou quatro anos de governo, acabou sendo mumificada e colocada na sua tumba na KV-14. Então, podemos pensar nessas duas possibilidades, embora não tenhamos, não possamos, na verdade, afirmar nenhuma nem outra. Porém, o fato é que Setnacht, ele vai ocupar a tumba de Tauzert. Nós sabemos que Ramsés III, filho, né, de Setnacht, ele vai, então, enterrar o próprio pai na tumba de Tauzert. E, na verdade, que os dois teriam sido responsáveis por apagar o nome da rainha, né, então, eles vão iniciar justamente um processo de destruição dos nomes da rainha. Acredita-se, então, que Setnacht ocupou a tumba de Tauzert porque a sua ainda não havia sido finalizada, né, tanto que hoje em dia para quem visita o Egito essa tumba é referenciada com o nome dos dois, tanto de Tauzert quanto de Setnacht, né, e também nós temos tanto no governo deste quanto do seu filho esse processo de destruição dos nomes de Tauzert, inclusive, por exemplo, como no próprio templo funerário da rainha que nós vimos, pode ser que eles também tenham sido responsáveis pelo início da destruição do próprio templo, né, e que depois a gente tem indícios que já no período tardio, né, muitas pedras foram retiradas do templo para outras construções. Então, nós temos essa questão, então, da qual nós não podemos afirmar realmente como finaliza, como termina o governo de Tauzert, né, e também nós temos o porquê que nós conhecemos tão pouco a respeito dela, porque também Ramsés III, ou seja, né, filho de Setnacht, ele procurou não incluir o nome de Tauzert na lista real que ele reproduz justamente no seu templo funerário também, né, então, no seu templo mortuário. Então, com isso, de certa maneira, por um bom tempo, nós ficamos sem saber a respeito de Tauzert. Mesmo em períodos posteriores, por exemplo, como nós temos uma das listas reais, né, mais importantes que foram feitas por Manetom, já no período da dinastia, ou melhor, no período greco-romano, né, no período ptolomaico, se refere, na verdade, a Tauzert como um rei, né, que governava o Egito durante o período em que a guerra de Troia teria acontecido. E era um nome masculino, né, então, que não foi relacionado ao nome da rainha. Então, foi um outro fator que impossibilitou realmente conhecer quem ela teria sido. E, possivelmente, por todo esse processo de destruição do nome dela, só muito posterior, depois, né, com aquela estátua que nós vimos que é a única. E depois dos próprios cartuchos com o título da rainha, né, ostentando enquanto rei do Egito, né, enquanto senhora, né, e senhor do alto e do baixo Egito, é que realmente nós podemos saber que ela sim foi a última governante da décima nona dinastia. Everson, temos algumas perguntas? É, bom, nós temos sim, Vivian, né, deixa eu só tirar a tela aqui. Bom, então, a primeira pergunta, na verdade, da Valéria, tá, ela pergunta o seguinte, né, então, que ao ver as imagens de templos e estátuas, né, várias delas acabam, estão danificadas, né, então, pela passagem do tempo, e também por outros motivos. E ela quer saber se o governo egípcio não tem uma política para a restauração dessas, dessas imagens, né, e ela lembra também do nariz, né, então, da esfinge, que também foi danificada, né. Bom, na verdade, assim, Valéria, existe sim uma política, não só do Egito, mas também de outros países, que trabalham com a restauração desses templos, dos artefatos, né, também com os cuidados das múmias, mas no caso, são preservações que vão a âmbito de não restaurar como deveria ser antigamente, né, então, ou seja, a restauração, ela é para conservar do jeito que está, né, claro que, no caso de templos, há também, por exemplo, um verdadeiro quebra-cabeças, né, às vezes tem partes de templos que estão completamente quebradas, mas que hoje os arqueólogos, eles conseguem fazer, remontar partes dos templos, conforme os blocos vão se encaixando, né, então, claro, eles têm todo um procedimento e tudo mais, mas não no caso de, por exemplo, pegar um templo, pintar ele de volta, ou construir o nariz das finhas de volta, isso nunca vai acontecer, essa conservação é para manter do jeito que está hoje, para não se perder, qualquer intervenção diferente, aí nós já estamos, estaríamos descaracterizando, né, então, o artefato. No caso, por exemplo, o que pode acontecer para a gente ver como os egípcios faziam antigamente? Podem acontecer de fazer reconstruções 3D no computador, né, então, existem muitos sites hoje que trabalham, né, então, com essas reconstruções, dá para ver como a pirâmide era na época dos egípcios, dá para ver como a própria esfinge era também, existe o trabalho de restauração, por exemplo, do Zair Hawass, com um outro arqueólogo, que agora me fugiu o nome dele, mas tem também, né, então, e eles acabam fazendo também essas reconstituições 3D, né, então, esse tipo de coisa existe, mas não de pegar e refazer o que os egípcios haviam produzido, né, então, a preservação, ela vai de encontro à preservação daquilo que existe hoje, mas não para reconstruir, tá, bom, a próxima pergunta, né, ah, e da Larissa, né, na verdade, assim, se nós temos algum curso de extensão pós-graduação, bom, nós vamos ter, né, então, em relação ao Egito Antigo, então, só aguardar que nós ainda estamos produzindo conteúdo, mas vai ser um curso bem bacana, bem legal, então, nós vamos falar aí sobre a ida de Napoleão para o Egito, vamos falar sobre o Egito medieval, vamos falar sobre o Egito pré-dinástico, depois vamos falar sobre o Egito do Reino Antigo, então, vai ter o curso, mas é só ficar ligadinho no nosso canal que logo vai ter, né, Vivian, e a próxima pergunta é da Marina, né, então, se, além dos joelhos e canelas da mônia de Nefertari, né, algum outro objeto que pertenceu à rainha foi encontrado, sim, na verdade foram encontrados várias outras coisas, né, então, junto com essa múmia, né, foram encontrados, então, por exemplo, partes, né, então, de objetos, mas, por exemplo, muito significativo, um par de sandálias da rainha foi encontrado, né, um par de fivela, foi encontrado também, estátuas chábitas, foram encontradas estátuas da própria rainha, foi encontrado também partes de potes de unguento, potes de, vamos dizer assim, de cosméticos, né, então, esse tipo de coisa foi encontrado, sim, dentro da Fumbadé, tá, não me aprofundei nessa apresentação, mas, a gente pode trazer em outro momento também para vocês poderem ver, tá, a próxima pergunta, é, assim, é sobre o próprio curso também, né, da Heluísa, né, então, você ainda tem uma previsão, nós ainda estamos produzindo, mas logo vai sair, só aguardar, tá, Heluísa? E a outra pergunta da Marina, né, então, se a múmia de Tauzerto foi encontrada, né, você quer responder essa, Vi? Respondo, claro, na verdade, Marina, nós não sabemos, né, o que que acontece, nós não sabemos nem se ela foi, né, encontrada, se ela foi realmente enterrada na tumba dela, o fato é que o ataúde, ou melhor, o sarcófago, aquele que eu mostrei para vocês, foi utilizado na tumba de um outro faraó depois, na verdade, de um dos filhos de Ramsés VI, então, é, talvez naquele processo de destruição da memória da rainha, algo eles devem ter feito com a múmia dela, há alguns arqueólogos, na verdade, que acreditam que uma múmia chamada como Senhora D, seja Tauzerte, mas nós não temos como ter certeza disso, né, então, há essa possibilidade, mas, né, infelizmente certeza, nós não temos como ter, né, então, isso é um outro fato que realmente impede, com que a gente realmente saiba o que aconteceu, né, no final de reinado, até mesmo, com o corpo, né, de Tauzerte. Próxima pergunta também é da Marina, tá, ela pergunta se o chanceler Bahia pode ser considerado vizir no governo de Tauzerte. Na verdade, possivelmente não, ele, alguém, acredita-se apenas que ele teria apoiado, né, mas não há indícios dele como um título de vizir, né, apenas como de chanceler. A gente pode colocar algo como semelhante, mas como especificamente, nós sabemos que tinha a figura do vizir, e que era de extrema importância para os faraós egípcios, né, mas acredita-se que não. Agora, que com certeza ele teve grande influência no governo do marido, de sete segundos, e no início do governo de Sipta, tá, sim. Agora, quando Tauzerte governou sozinha, o Bahia já havia sido morto, né, na verdade, então, como eu comentei, a gente tem aquele ostracon, aonde revela que ele havia sido morto, então, no quinto ano de reinado de Sipta. Bom, a próxima pergunta, deixa eu ver aqui, aqui, da Marina também, né, que alguns autores afirmam que a múmia de Tauzerte seria uma múmia chamada de romana desconhecida, isso seria verídico? Não, então, é como eu falei para vocês, né, na verdade, nas leituras que nós realizamos, ela teria sido, então, essa múmia D, essa dama D, mas que, infelizmente, nós não temos como comprovar, seria uma das múmias que também estaria na KV35, mas, infelizmente, ainda não há indícios, não há com o que comparar para realmente fazer essa afirmação, né, e como ela não foi encontrada na própria tumba, não estava em seu sarcófago, seu ataúde que poderia trazer nome, nada disso está associado diretamente, então, nós não podemos afirmar. A próxima pergunta, quantos filhos Ramesses realmente teve, né, bom, na verdade, isso é uma boa questão, porque são todos príncipes, muitos morreram muito cedo, muito jovens, mas podemos falar em torno aí de quase 50 filhos, né, então, eles tiveram, ele teve muitos filhos mesmo, né, então, e por quê? Porque ele teve uma grande quantidade de esposas também, né, o Arinha Real bastante preenchido, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Nós temos uma pergunta que ela foge um pouquinho do nosso, da nossa apresentação de hoje, né, que é do João, né, se a Akenato e a Nefertiti queria ter mais atenção que o próprio Deus Apão. Bom, na verdade, assim, nós exploramos isso na live passada, tá, João? Então, se você quiser assistir depois, está, né, então, à disposição no nosso Facebook, mas só respondendo por cima, a Akenato e a Nefertiti, eles se identificavam como deuses junto com o próprio Deus Atom, então, eles não excluíam o Deus Atom, ao mesmo tempo, não se excluíam, portanto, os três eram colocados como deuses, como divindades, então, nenhum excluiu o outro, tá? Então, é, mas depois assiste lá bem certinho, que a gente explica bem direitinho essa relação que ele tinha, tá? E a gente pode também indicar, né, que no governo, então, do Akenato, a gente pode falar, na verdade, de uma monolatria, é claro que o Deus é Atom, né, ele é o Deus criador de tudo, porém, qual que é a relação? Para que, na verdade, se chegasse a Atom, isso só seria possível através do casal real, então, é essa que é a importância, na verdade, eu diria que é muito mais uma importância terrena da representação de Akenato e Nefertiti, né, mas não que eles quisessem, né, ter mais atenção ou serem superiores ao Deus, né, eu acho que essa interpretação no Egito a gente não encontra. E a última pergunta é do Jorge, tá? Então, sobre o filme A Múmia, né, então, aquele filme lá de 1999, que todo mundo gosta, né, então, é que ele fala da Nefertiti e fala também, mas o tempo da Nefertá, né, então, com relação a esse filme, é claro, só a parte do enredo, né, então, na verdade, as duas, elas não convivem, não há indício disso, né, e, portanto, não há uma relação temporal e geográfica entre as duas, tá? Então, no filme é só um enredo, é só parte da história mesmo do filme, tá bom? São os nomes, né? Isso, isso mesmo. Então, é só uma apropriação, tá? Isso. Então, assim, surgiu mais uma pergunta aqui do Marco Antônio, tá? No Vale dos Reis, foram sepultados somente faraós ou nobres também podiam construir ali as suas tumbas. Quer responder essa? Não, nós temos alguns nobres que também foram sepultados no Vale dos Reis, né, então, que nem, por exemplo, quando nós falamos da Rainha Ti, os próprios pais, né, da rainha, ou seja, Yuya e Tuya foram sepultados lá. Um exemplo, né, pra gente puxar o conteúdo das próprias lives, o próprio chanceler Bahi, ele estava construindo a sua tumba também no Vale dos Reis, também teve esse direito, né, através do próprio faraó, e nós temos outras tumbas de nobres encontrados no próprio território. Embora a finalidade dele fosse realmente para as tumbas reais dos reis do Reino Novo, mas há, sim, algumas tumbas de nobres na região. É isso, né? Então, o Marco Antônio, ele também perguntou, né, então, quais seriam esses nobres, mas já respondeu. Tá bom? Na verdade, foram essas as perguntas, tá, Vivi? Tá certo, então, a gente agradece mais uma vez a participação conosco, né, espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho mais nessa tarde, e esperamos, então, encontrá-los novamente na nossa próxima live na sexta-feira que vem. Né, agradeço muito e um bom final de semana. Só para esclarecer, vai surgindo mais duas perguntas, tá? Do João Paulo e da Edmeia, tá? Então, colocando as duas aqui na tela, tá? Então, se o Ramsés foi o faraó do Êxodo, né, e se a live que vem vamos falar da conspiração do Arenda e Ramsés III, né? Assim, João, primeiramente, né, com relação a isso, não existe nenhum dado no Egito sobre isso, tá? O Êxodo realmente é uma história puramente bíblica, né? Então, dentro do contexto arqueológico histórico do Egito, nós não vamos encontrar nenhuma relação ao êxodo, tá? Então, é puramente bíblico, tá? Com relação também à conspiração do Arenda e Ramsés III, nós ainda vamos decidir se vamos falar na próxima live, tá? Mas, se interessar, existe o programa Presença e Harmonia, em que nós trabalhamos um pouquinho com a conspiração do Arenda e Ramsés III, né? Então, é uma entrevista que eu cedi, então, para o Presença e Harmonia, que é a Vivian que apresenta, e aí vocês podem assistir lá também, é bem interessante, tá bom? Então, com relação a isso, né? Então, são essas as duas questões, tá bom? Os horários, né, então, das lives são sempre os mesmos, sempre nas sextas-feiras, né? Então, às 16 horas também, pergunta final do Marco Antônio, tá bom? E só para, então, ajudar, né, Everson, essa entrevista que você falou, é o conto de Sanehet, né? Porque daí, se ela for procurar, então, é a maneira, né, colocando o conto de Sanehet, aí ali o Everson explicou bem direitinho a respeito, né? Ah, sim, do Everson. Isso, do Everson. Não, Everson do... Da conspiração do Arenda, do Ramsés III. Isso, tem também, né? Isso, isso. Então, nós agradecemos, né, então, a presença de vocês, tá? E nos vemos, então, semana que vem, bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau.